Estamos de volta com a segunda parte do J Mais ABC e já voltamos com muitas dicas para você. O final de semana está chegando, então chegou também aquela hora de se programar para curtir bem as atrações que a região oferece. Vamos então à nossa agenda cultural. Para começar daquele jeito, teremos BDs Alive, a primeira banda brasileira a divulgar e interpretar a obra dos BDs como uma performance impecável se apresenta no Teatro Municipal de Santo André. A qualidade do trabalho e a incrível semelhança das vozes de seus integrantes com a dos irmãos Gip fizeram com que os BDs fossem aclamados em 2003 pela crítica especializada internacional como uma das três melhores bandas do tributo aos BDs em todo o mundo. A entrada custa R$ 100, com disponibilidade de meia entrada. No sábado, o humorista Marquito, do programa do Ratinho, irá homenagear vários artistas da Jovem Guarda e artistas atuais. A cada música, um personagem. O show é composto de músicas com personagens caracterizados, piadas e muito humor. O Xaropinho Boneco se apresenta em seu cenário, sendo manuseado por Francisco da Silva, onde também dupla as músicas do Xaropinho, conta piadas e interage com o próprio Marquito. A dupla se apresenta no Teatro Santos Dumont, em São Caetano. Os ingressos custam R$ 40, com disponibilidade de meia entrada. Passando por uma prisão subterrânea romena, onde a tortura é a principal diversão, pela catedral alemã onde Lutero foi excomungado por promover a reforma protestante, pelos rituais da Índia onde Jesus não era conhecido e pelas selvas e aldeias do Brasil que ainda não tinham salvação, o espetáculo conta a história real de quatro diferentes homens que revolucionaram o mundo em favor do Evangelho. O espetáculo ocorrerá no Teatro Municipal de Santo André e terá duas sessões, uma às 4h30 e outra às 8h30, com entradas a partir de R$ 80,00. No domingo, no Teatro Municipal de Santo André, o primeiro espetáculo infanto-juvenil da Companhia do Tempo, Minha Vizinha, que Vive Sozinha, conta a história de um menino, uma velha e uma gata, que passam muito tempo sozinhos. E por isso, gostam de observar um ao outro. Suas vidas seguem assim, até que na semana em que todos fazem aniversário, seus caminhos se cruzam pelas ruas e dão início a inesperadas amizades. Os ingressos custam R$ 30,00. Legal, agora é se programar e curtir bem as atrações divulgadas. Esse final de semana está imperdível. Então, leve a família e se divirta. Aproveita que vai estar friozinho. Obrigado. Obrigado.